Nossa, por isso que o meu apelido na escola é cuspidinha. Ô, filha, tu dormiu aqui? É, vai ficar na putaria, é? Quer, você sabe o que faz? Tchau, tudo bom? Esparatinada. Deixa a garota, brother. Não, cheiro forte de bacalhau, hein, Marraia? O que é isso? É revista de mulher pelada agora? Não, não, só aí pra mim é paisagem, brother. Tá, paisagem é filme. Ih, meu Deus, ele tá comendo o meu apelido. Olha aqui, tu tá uma sem vergonha, hein? Tu tá sem vergonha, pô, não sabe respeitar meu espaço, brother. É o seu espaço, vai alugar um quarto, vai morar sozinha. Não dá com a criminalidade que tá rolando, ninguém quer fazer mais o meu serviço de mototáxi, ninguém sai de casa, brother. Chega, hashtag abaixo trabalho escravo. Ah é, tá reclamando? Eu vou a hashtag tua cara no meio do lixo, hein? É isso, eu não posso que eu acabei de fazer a minha unha francesinha. Ah é? O quê? Olha aqui, para de ficar me imitando, para de querer ser eu. Olha aqui, mãe. Querida, eu posso ser quem eu quiser, tá? Se eu quiser, coloca o peito. Então vamos parar, vamos... Foi ele, ele que começou. Vamos parar com a balançada? Tá, não, não, não tá balançada, você não tá me imitando. Eu quero ver vocês mostrando ser... Eu quero ver mostrando ser brisa, hein? Ah, eu queria mesmo, era pedir adeus pra eu nascer rica. Não gasta pedido com Deus errado, não. Pra que vai pedir eu nascer rica? Eu podia pedir beleza. Ai, eu acho que eu vou dormir, porque eu tô com sono, eu trabalhei muito essa noite. Tu vai o quê? Eu vou dormir. Tu vai o quê, palhaça? Eu vou dormir. Tá todo mundo trabalhando, tu vai falar que tu vai dormir, Sarajone? Eu vou falar. Ninguém vai dormir aqui, não! Tô acordada. Tu não me responde, não. Não, 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 não. E podia ser o meu cliente, tu tá me esperando pra apresentar um apartamento. E tu vai atender por quê, Brita? Me jogar energia boa pro universo. Entende. Alô? Alô? Mentira. Verdade. Ai, meu Deus. Mentira. Verdade. Mentira. Verdade. Para, mãe! Verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chega, mãe. A mulher já te ligou. Olha aqui, pronto. É o seguinte, uma mulher que eu trabalhava pra ela, a Elisabeth... Ih, aquela gostosinha mesmo, aquela novinha lá? Novinha? A mulher tá com 77 anos? Porra, Marra. Tu tá safada, hein, Sarajone? Tu tá safada, Marra. 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 Chega! Tava me exercitando o que eu quero, palhaço. O fato é, essa mulher vai desencarnar, ela vai deixar uma herança, ela quer uma família, pra ela poder deixar a herança, só que tem que ser uma família tradicional. Por que não vai deixar? Ela não tem filho! Ela não tem filho e ela quer uma família tradicional que ela vai escolher. Ela tá entre a nossa família e a família de uma outra mulher que trabalhou pra ela, Alô. A gente ganha de lavada, porque a gente é muito mais família. Marraia, você tira a mão dessa lata que é minha! Caraca, me deixa em paz! Marraia, me deixa em paz! Para! Para, inferno! Para, inferno! Eu vou enfiar essa lata em mim! Que isso, Marra? Oh! Ela é pequena! Deixa ela aqui nessa parte! Nossa, do nada, eu tô carregando só assim o futebol! Que força, hein? Olha aqui, vocês já estão gastando por conta de herança, que ainda nem ganhei, hein? Abre o olho, hein? Olha que graça! Todo mundo aqui nessa casa tá gastando e eu quero gastar também! Ih! Agora vem cá, o que esse cara tá fazendo aqui? Esse aqui, o que ele tá fazendo aqui? Tem algum serviço extra pra ele fazer? O que eu tô fazendo é que eu tô ajudando a dona Graça, como eu sempre ajudo a dona Graça! É isso aí, já ajudou! O que é o problema dele ajudar a minha mãe? Eu tenho nada a ajudar a minha mãe! Calma, 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 calma! Alô, alô, você! Alô, você! Tô te defendendo! Você só sabe, tá gritando como se fosse ser maluco! Gente, eu tava te defendendo! Não pedi pro advogado! Nossa... Peraí, olha aqui, não se mexe na minha vida, tá bom? Se o Kraut tá aqui, porque você não faz nada! Só bebe e pede! Peraí, peraí, aí é mentira sua! Porque às vezes eu bebo e não peço! Ah, é só perturba! Ó, Mosse, me deixa! Telefone, telefone! Telefone, telefone! Telefone, telefone! Telefone, telefone! 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 Ai! Calma, calmou! Tá aqui, pelo amor de Deus, atende! Alô! Oi? Oi? Mentira! Mentira! Verdade! 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 Mentira! Verdade! 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 Tá, tchau! Tchau! Ela tá vindo pra cá! Ai, meu Deus! Ela tá vindo pra cá! Seguinte, 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 seguinte... Gente, olha aqui, a patroa tá pra chegar... Que que é isso, Michael? A pose do verão! Olha aqui, minha patroa tá pra vir pra cá... Agora a gente vai ter que mudar as coisas todas... A gente vai ter que ser a família certa, que a gente nunca foi! Então, Michael, conversa com uma raia, aí tenta trocar uma ideia, tá? Pra você ficar mais masculino, uma raia feminina... Menininha! Sarah, fantasia brite, deixa ela bem bonita, tá? Mas vai dar a mãe! Tranquilo, tranquilo! Tranquilo! Vamos lá! Eu posto na força! Faz de coach! Faz de quem? Coach! Coach! Vem me mostrar o coach! Ah, tá de sacanagem! Em vez de fazer o gol, fica se jogando no chão! Não, no meu tempo de atacante! Eu vou atacar esse rádio na tua cara! Ah, por favor! Já perdeu até a copa! Fica vendo futebol, apareçado! Vai, vai ver! Vai fazer o que você quiser! Vai! Vai! Faz daqui, macia! Vai fazer nada! Muito chato! Eu, sinceramente, vi as palavras... Mensurar... Mensurar! Mensurar! É... Inconstitucional! Inconstitucional! É... Deleite! Deleite! O que tá fazendo aí, mãe? Tava tentando coisar quando... Porra! 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 Que isso? Eu tava decorando palavras! O que que tu tava fazendo, Sarajone? Tá cega? Não tá vendo que ela tava emberezando? Ela tava tentando te deixar bonita e não conseguiu! Mãe, eu vi um tutorial na internet que faz milagre! Olha aqui a diferença! Filha, milagre no caso da Britney é nascer de novo! Outra encarnação! Seriamente! Ei! Curtiu? Convencente? Chorou? Acho que... Né? Tá! Para a falhaçada, gente! Vambora! Vambora! É bom que vocês chegaram que eu tava querendo decidir o que a gente vai fazer com a Britney! A gente vai fazer uma reunião! Tô sem ideia! Porque se ela chega, a mulher, ela é Elizabeth! Aí dá descara com a Britney, ela volta achando que é peixe! Verdade! Máscara! Vamos usar uma máscara de uma diva! Show! Não! Vai secar minha maquiagem! Não! Uma Beyoncé, uma Rihanna... Não, não vai dar! Porque o conjunto todo não convém! Ai, caramba! Vai botar uma coleira nela e faz de animal de estimação! Ela não é animal, não! Que isso! Ela parece, mas não... Pera aí, deixa que eu atendo! Atende! Suelen! Oi, querida! Oi, querida! Oi, graça! Tudo bom! Ih, gente, errei de casa! Não, não! Eu sonhei o tempo todo! Ah, é? Nossa, gente! Você quer dinheiro? Pode voltar, tá? Que não vou pagar nada agora não, tá bem? Não, não é isso que eu quero não! É outra coisa! Tem estévia... Não tô falando com a Stephanie! Estévia! É mãe! É adoçante! E por que ela não falou que é adoçante? Não tem adoçante, só tem açúcar! Quer açúcar? Não, eu quero saber de outra coisa também! Aquela champanhe que você pegou lá no bar é caríssima! Quero saber quando é que você vai me pagar! Eu vou pagar! Vou pagar o dobro se precisar! Eu quero! Tá bom? Pode deixar que quando for necessário eu pago! Tá, eu vou sentar e esperar! Ah, eu vou sentar e esperar! Olha só! A Graça mandou dizer que a mulher já chegou! Entendeu? Eu não entendi nada! O recado tá dado! Gente, olha quem chegou! A coisa mais fofa! Olá! A Elizabeth! Oi! Oi, Elizabeth! Opa! Quem é? Essa daqui é... Meu filho... Minha filha... É... A Marraia, né? A Marraia é muito fofa! Oi! Meu nome é Marraia! Oi, querida! Mas olha, eu posso só te dar uma dica? Tá! Cuida um pouco mais da sua pele e do seu cabelo! Não tá legal? Ah, e se mede com a tua vida! Não! Ela é... Ela é a cantora dos Meninos Pastoreno! Maravilhoso! Esse daqui é o Maiko, meu filho! Oi, Maiko! Tudo bom? É Maiko Marrone Jackson, tá? Eu já lavo, passo, cozinho, sou total flex, de volte... Ele quis dizer que é a pau pra toda obra, apesar de não usar o... E ela? Ai, eu adoro a filha. Prazer, tudo bem? Essa é a Sarah Jane. É... Eu sou especialista em língua. Você fala línguas? É... De tudo um pouco, né? A língua... Eu trabalho muito bem com a língua. É... Oralologia! Uma especialidade nova, né? É uma espessinha. É, da oratória. É, eu e a família. Todo mundo trabalha com a língua. Esse daqui é o... Claudio. Te apresentei? Claudio. Ele é o nosso professor de inglês. Oi, Claudio. Ei, mas eu não falo nada de inglês pra ele. Explica pra ela o negócio da língua. Então, Emoli, eu já vi nos filmes, sempre eles falam... Yes, I do. Yes, I do. Mas você sabe que eu gostei do professor de inglês? Tacada. Será que ele tem uma hora pra mim? Não, não. How do you do, Tietchan? Yes, I do, pô. É surdo, ele? O quê? How are you? É, irmão, yes, I do, pô. Qual foi? Na verdade, ele fala inglês britânico. Ah... Porque ele morou muito tempo na Britânia. Yes, I do, significa... Hoje não posso, estou comprometido num outro compromisso. Assim que der, entra em contato. Yes, I do.